Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 46º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde vou retomar a apresentação de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns que têm todos uma particularidade, têm uma coisa em comum. São 5 álbuns todos dos anos 90. Portanto, hoje acaba por ser um vídeo temático anos 90. Eu, quando estava a preparar o vídeo, tinha aqui 3 binis, eram todos dos anos 90 e eu pensei, pronto, por que não juntar 2 CDs e faço um vídeo só sobre os anos 90? Já fiz mais do que um vídeo sobre os anos 70, já tinha feito também sobre os anos 80 e resolvi fazer agora sobre os anos 90. Os anos 90 que eu gosto muito, eventualmente gosto mais de anos 60 e 70, pelo menos o que tenho ouvido nos últimos anos, tem sido uma aposta mais forte nos anos 60 e 70, mas os anos 90 dizem muito, porque foi ali no início dos anos 90, mais concretamente em 91, que eu comecei a ser um verdadeiro aficionado de música. Portanto, os anos 90 dizem muito, até porque foi quando eu comecei a acompanhar acérrimamente o mundo musical. Curiosamente, por exemplo, um amigo brasileiro, o Carlos Gobato, que tem um canal no YouTube, It's Only Rock and Roll, ele aqui há tempos fez um, cerca de um, dois meses no máximo, fez um vídeo no canal dele, em que disse que a década que gostava menos da música era os anos 90 e eu não concordo de todo, até porque os anos 90, como já disse, tem grandes álbuns, grandes álbuns, grandes bandas, mas eu percebo do ponto de vista dele, ele também é muito mais novo que eu, portanto, e ele tem gostos musicais bastante refinados, mas as bandas que ele gosta, essencialmente ali nos anos 90 não estavam, ou já tinham terminado, ou já estavam decadentes, portanto, percebo do ponto de vista dele, mas não concordo com tudo, porque os anos 90 têm grandes, grandes, grandes álbuns. A começar aqui pela primeira recomendação de hoje, portanto, primeira recomendação de hoje, um disco fantástico, aliás, todos os 5 álbuns que eu vou trazer aqui hoje tiveram críticas fantásticas, portanto, primeira recomendação de hoje, os Primal Scream, com aquela que é considerada a sua obra-prima de 1991, Screamadélica. O que é que há a dizer aqui do Screamadélica, dos Primal Scream? É um álbum que, mesmo que não seja um grande fã dos Primal Scream, e eu não sou todo um grande fã dos Primal Scream, acho que tenho da discografia deles, que não, que não, apesar de não ser muito extensa, não é curta, deve ter cerca de 3 a 4 álbuns, talvez 4. Mas gosto muito aqui do Screamadélica, de 91, e gosto também muito do álbum a seguir a este, a este Screamadélica. Portanto, este é o terceiro álbum de estudo da carreira dos Primal Scream, e daqui saíram 6 singles, portanto, saíram 6 singles, os Primal Scream, que eram, eram, e são uma banda escocesa. Eu considero aqui este Screamadélica um álbum muito eclético, muito eclético, muito variado, portanto, vários estilos musicais, aqui os Primal Scream inovaram bastante, e ele teve muito sucesso na tabela vendas, nomeadamente no Reino Unido, onde chegou à posição número 8. Inclusive, ganhou o prémio, este Screamadélica, ganhou o prémio, o Mercury Prize, no Reino Unido, que é um dos prémios mais conceituados no Reino Unido. Este Screamadélica, que foi influenciado, segundo os dois membros principais dos Primal Scream, foi influenciado pelo álbum Pet Sounds, que eu já trouxe aqui recentemente, dos Pet Shop Boys, e por um álbum da Nico, que é uma artista que eu tenho referenciado muito ultimamente aqui no canal. As críticas a este álbum foram excelentes, aliás, como qualquer um dos 5 álbuns que eu vou trazer aqui hoje. Inclusive, este álbum, este Screamadélica, apareceu em praticamente todas as listas dos melhores álbuns do ano. Inclusive, foi mesmo o álbum do ano, em algumas listas da especialidade. Na lista da Rolling Stone, que eu costumo referenciar, dos 500 milhões de álbuns sempre, na posição, na lista mais atualizada, 2020, ele está um bocadinho cá para baixo, mas faz parte da lista. Está na posição número 4, 137. O que não deixa de se salientar, eles sendo uma banda britânica, nessa lista da Rolling Stone, eles privilegiam muito as bandas americanas. Portanto, não é fácil uma banda britânica aparecer nessa lista. Primeira recomendação de hoje, um grande disco. 1991, grande ano de música. Para muitos, considerado o melhor ano de música. Para mim, eu já disse várias vezes aqui, é de 1967. Mas para muitos, para a grande maioria, é de 1991. Portanto, a primeira recomendação de hoje, os Primal Scream, com a sua obra-prima Screamadélica. A segunda recomendação de hoje, é um álbum que eu tenho há relativamente pouco tempo. Portanto, em vinil, ele foi relançado agora, e eu comprei. Não é uma banda que eu seja um grande fã, mas gosto muito aqui deste álbum. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Jelly Sing Chains, com aquele que é considerado também a sua obra-prima, Dirt, álbum de 1992. Portanto, logo a seguir ali, a 91 dos Primal Scream, este foi lançado no ano a seguir. E é o segundo álbum de estudo da carreira dos Jelly Sing Chains, e também teve 5 singles. Teve aqui 5 singles. As críticas também foram excelentes deste álbum. Tal como disse, todos os 5 álbuns que eu vou trazer aqui hoje, todos tiveram críticas excelentes. E é considerado também o melhor álbum da carreira dos Jelly Sing Chains. E teve logo também muito sucesso comercial. Portanto, não foi só nas críticas. Comercialmente também teve muito sucesso, nomeadamente nos Estados Unidos. Portanto, ele chegou à posição número 6 na tabela de vendas dos Estados Unidos, e a número 42 no Reino Unido. Os Jelly Sing Chains, que tinham aqui o vocalista neste disco, portanto, era o mítico Lane Stanley, que faleceu, portanto, isto saiu em 92, portanto, ele faleceu 10 anos, 10 anos a seguir. Portanto, em 2002, exatamente 8 anos a seguir à morte de um amigo dele, o Kurt Cobain. Portanto, eles faleceu, penso que foi 4 de Abril. Ele faleceu, e atenção que o corpo dele só foi encontrado duas semanas depois, em estado de composição. Pesava 39 quilos, portanto, a autópsia. Isso que eventualmente foi uma morte acidental, mas com uma mistura de cocaína com heroína. Como disse, ele teve aqui 5 singles, mas tem aqui as minhas duas músicas preferidas dos Alice in Chains. Como disse, não é de todas as minhas bandas preferidas, mas tem aqui as minhas duas músicas preferidas dos Alice in Chains. A Rooster e a Wood. São, claramente, as minhas duas músicas preferidas dos Alice in Chains. Eu, no último vídeo especial de Peletâneas e Albuzovido, trouxe o acústico deles, o MTV Unplugged, e disse que era, eventualmente, o meu álbum acústico preferido. Prefiro aqui, até, do que o Dirt, mas o outro é um álbum acústico muito mais intimista. Este é muito mais pesado. Os Alice in Chains eram uma banda. Por isso é que eu digo, não é muito a minha praia, porque é um bocadinho mais pesado, mas dentro das bandas mais pesadas, é uma banda que eu, é das poucas que eu gosto. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Alice in Chains com o seu Dirt, de 1992. A terceira recomendação de hoje é uma banda que eu gosto mais. Portanto, comparativamente às outras duas, as primeiras que trouxe, esta é claramente das três que eu trago em vinilo, é a que eu gosto mais. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Zer, com aquela que é a sua obra-prima, Moon Safari, álbum de 1998. E o Zer, claramente, eu gosto mais. Embora também goste de Primal Scream, mas tenho álbuns dos Primal Scream que não gosto tanto. Do Zer, eles têm seis álbuns de estúdio, dos seis, tenho cinco, só não tenho o último, e tenho uma coletânea. Portanto, mas em vinilo só tenho mesmo este aqui, que já tinha em CD, e agora tenho em vinilo. E é claramente a obra-prima. É o álbum de estreia do Zer, e é claramente a sua obra-prima. E as críticas também foram excelentes e unânimes. Inclusive, ele ganhou prémio também de álbum do ano para algumas revistas da especialidade, e nas que não ganhou, aparecia sempre muito bem classificado. E ele teve logo também muito sucesso na tabela de vendas, nomeadamente no Reino Unido, onde chegou à posição número seis. Os Zer, que são um duo francês. Um duo francês. Daqui, é assim, e curiosamente, e acontece com muita frequência isso, eu na altura torci um bocadinho, não foi logo para ir só à primeira vista, porque a música, mais conhecida aqui do álbum, eu não gosto nada, que é que é Sexy Boy, mas todo o resto do álbum eu gosto. Todo o resto do álbum eu gosto, gosto do resto da discografia do Zer, não com tanto interesse como este Moon Safari, mas na generalidade gosto muito da discografia do Zer. Como disse, só não tenho mesmo o último álbum, mas a recomendar vivamente, só claramente aqui, a terceira recomendação de hoje, o Zer, com a sua obra-prima Moon Safari, álbum de 1998. Passando aqui para os CDs, quarta recomendação de hoje, também um álbum de 1991. Quarta recomendação de hoje, um grande disco também, os My Bloody Valentine, com o seu segundo álbum Loveless, também de 1991, os My Bloody Valentine, que basicamente só têm 3 álbuns de estúdio, este é o segundo álbum de estúdio, de um total de 3. Eles que estiveram ativos de 1983 a 1997, depois deram uma pausa de 10 anos, e reativaram-se em 2007, até ao presente, mas basicamente só têm 3 álbuns de estúdio. As críticas consideraram aqui este Loveless, deram nota máxima ao álbum, consideraram um dos melhores álbuns do ano, e consideraram também dos melhores álbuns de sempre. Para atenção que 91, o The Primal Scream é de 91, este é de 91, e o que eu vou trazer a seguir, a quinta recomendação de hoje, também em CD, também é de 91. Atenção, eu quando disse que 91 é considerado dos melhores álbuns de sempre, para muitos é ter o melhor ano sempre, porque teve, por exemplo, o Nevermind dos Nirvana, que já trouxe aqui, não fazia sentido repetir, o Act 1 Baby dos YouTube, também é 91, e teve grandes álbuns em 91, alguns já os trouxe aqui, portanto não fazia sentido estar a repetir. Mas este, ainda o estive a ouvir hoje, é um grande disco mesmo, um grande disco. Eu tenho, eles têm, como disse, três álbuns, eu tenho os dois primeiros, por acaso nunca, nunca comprei o terceiro, mas quando tiveram a oportunidade disso, comprei. Este disco é uma pedrada mesmo, para muitos é considerado, o melhor álbum de 91. Na lista da Rolling Stone, que eu costumo referenciar, este Loveless, My Bloody Valentine, está na posição número 73, do Top 500, para a revista Rolling Stone. Mas, por exemplo, o Top 500, para a revista New Musical Express, que é uma revista também conceituada, está na posição número 18, está bem? Ele está na posição número 18. Eles, basicamente, a grande força dos My Bloody Valentine, era o vocalista e guitarrista, o Kevin Shields, que era um gênio, um gênio autêntico, portanto, mas ele entrou ali, numa fase obscura, ali nos anos, já depois de lançar, aqui, o Loveless, e tiveram ali um bocado perdidos. Na tabela de vendas, eles comeram uma banda, uma banda britânica, portanto, tiveram mais sucesso no Reino Unido. Na tabela de vendas do Reino Unido, chegaram à posição número 24, na altura em que foi lançado, porque houve uma reedição deste Loveless em 2021, e chegou à posição número 7. Está bem? Portanto, quarta recomendação de hoje, um grande disco mesmo. Hoje só trouxe mesmo grandes discos. Quer aclamados pela crítica, quer no sucesso comercial, portanto, tudo grandes discos, tudo da Dectar 90, três deles, até, do mítico ano de 1991. Portanto, quarta recomendação de hoje, My Bloody Valentine, com o seu Loveless. A quinta e última recomendação de hoje, também é de 91, também é um grande disco, e também é uma banda que eu gosto, é assim, não posso dizer que adoro, assim como My Bloody Valentine, mas é uma banda que eu gosto. Desta banda tenho, tenho quatro ou cinco álbuns, portanto, mas nenhum em vinil. Quinta e última recomendação de hoje, Os Tineis Fun Club, com aquela que é considerada a sua obra-prima, Bandwagonesque, de 1991. E é o segundo álbum de estudo, perdão, terceiro álbum de estudo da carreira dos Tineis Fun Club, portanto, é o segundo do ano de 1991. E é claramente considerado o melhor álbum da carreira dos Tineis Fun Club. Se bem que, por exemplo, relativamente aos My Bloody Valentine, há quem prefira o primeiro álbum, que também o tenho, aqui nos Tineis Fun Club, não há a menor dúvida, esta é claramente a obra-prima, também de 1991. E também com críticas excelentes, portanto, como disse, todos os cinco álbuns que trouxe aqui hoje, tiveram todos críticas excelentes. Também apareceu em todas as listas dos melhores álbuns do ano, e inclusive ganhou o prémio de melhor álbum do ano para a revista Spin, que também é uma revista do mundo musical conceituada, inclusive causou muita polémica porque ganhou o prémio ao Nevermind dos Nirvana. Eu pessoalmente gosto aqui do Bandwagonesque, mas o Nevermind dos Nirvana, para mim é superior, não tirando o mérito aqui, é um grande álbum, mas o Bandwagonesque está abaixo do Nevermind dos Nirvana. E os Tineis Fun Club, que eram e são escoceses, portanto, têm 12 álbuns de estúdio no total, desses 12 eu estive a contabilizar, tenho 4, mas claramente aqui, a destacar na discografia deles, a 5ª e última recomendação de hoje, Tineis Fun Club, com a sua obra-prima, Bandwagonesque, de 1991. Pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, uma boa tarde.